Meus amigos, estamos aqui na pré-jornada pedagógica da Escola Municipal José Pedro, aqui na Feira de Banana. Estamos aqui falando com a Secretária de Educação, Sleide Ibirussu, que vem fazendo um ótimo trabalho, um trabalho singular no município de Nazaré, reconhecida não só em Nazaré, mas em toda a região, como uma das melhores secretárias de educação de todos os tempos. Quais são as expectativas para 2023, com essa pré-jornada e também com grandes inaugurações que estão chegando aqui para o nosso município, em especial a zona rural, que hoje tem uma atenção especial da gestão governo, a nova história de trabalho, da Prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer a você que eu não sou a melhor, eu procuro fazer o melhor. Sempre. E quando se trata de educação, para mim, eu digo que é a menina dos meus olhos. E com relação a hoje, hoje nós estamos fazendo uma pré-jornada que é justamente uma preparação para a jornada pedagógica que acontecerá, se Deus permitir, no dia 28 de fevereiro, 1º de março e depois, dando continuidade nas escolas, para no dia 6 retornarmos ao ano letivo. Essa pré-jornada, nós estamos preparando, de certa forma, todos os diretores e todos os coordenadores, justamente para receber os professores e preparar todo o ano letivo de 2023. Com relação às escolas que nós estamos para reinaugurar, existe um diferencial aqui, porque a gente sempre procura fazer as coisas como se fosse para nossos filhos, tanto a Prefeita quanto eu. E assim, eu tenho uma equipe, realmente, que eu digo que é uma equipe top, porque eu não trabalho só, eu trabalho com uma equipe. E a equipe de educação é realmente maravilhosa. Eu não tenho palavras, eu digo que é uma equipe de excelência, que é por isso que a gente está conseguindo fazer o melhor. Ainda falta muita coisa, mas, quem sabe, ainda faltam dois anos e, desses dois anos, a gente vai conseguir muito mais. A inauguração da escola na zona rural, não desvalorizamos a zona urbana, de jeito nenhum, que todas as escolas são de qualidade, mas a gente precisa ver que a zona rural precisa de um carinho especial, porque eles sempre foram levados a segundo plano. E eu nunca vi, nunca entendi o porquê. Então, nós resolvemos fazer uma escola, tipo uma escola modelo, e essa primeira escola, que outras virão, se Deus permitir, será na zona rural. E esse dia 5, se Deus quiser, eu conto com a presença de todos na inauguração. É isso aí, essa é a gestão, governo, nova história de trabalho, o prefeito Eunice Soares Barreto Peixoto, e, claro, a nossa secretária de Educação e Lei de Mirosul, dando atenção especial para a zona rural, que por muito tempo foi esquecida. Um abração, professora, fica com Deus, e Deus abençoe mais e mais. Um abraço para todos e muito obrigada. Valeu. Obrigado.